Tá precisando de coins pra montar aquele timaço no FIFA 23, irmão? Compre coins com o Gustacoins, segurança e preço justo pra você. Inclusive, cara, ele tem também um grupo de trade pra você fazer parte, pra você farmar suas moedas e aprender a fazer suas coins também, mano. O link tá aqui embaixo na descrição pro grupo de trade e também pra comprar suas moedas no FIFA 23. Então bora começar nossa série do zero aqui no Ultimate Team. O campismo FC vem pra parada, cara. Não tem o Dinizismo, agora é o campismo que vai entrar em ação aqui no Ultimate Team, cara. Sem comprar FIFA Point, sem comprar coin com o Gustacoins. Sem os métodos de trade também. Vai ser só melhorar o time de acordo com as premiações do Division, do FUT Champions e assim vai, certo? Vai só na moralzinha, de acordo com a evolução da gameplay aqui. E é isso, cara. Dá dos pacotes aqui, mano. O esquema é Brasil, não tem outra melhor opção do pacote inicial do Brasil. Eu fiz isso na nossa conta principal. E é isso, mano. Já selecionei e vamos ver se a gente consegue já um cara... É até não raro, né? Mas vamos ver qual que vai ser o jogador. Obviamente é brasileiro, é atacante e é o Evanilson, pô. Ex-Fluminense... Pô, pode crer. Evanilson, assim. Pô, pelo menos tem um atacante, né? Mas não é tão maneiro assim, cara. Vê o Evander também e vê o Bruno Viana, tá ligado? Pô, aqui é Fluminense, Vasco e Flamengo, né? Fluminense, Vasco e Flamengo. Pode crer. Vamos lá, vamos adicionar o seu Enem com o jogador por empréstimo. Aí você pode escolher a posição aqui. Cara, vamos ver. Eu acho que o meio zagueiro também. Já tem o Bruno Viana. Só que aí tá cheio de bronze aqui. Eu acho que dá pra cancelar, né? Qualquer coisa. E aí vamos ver aqui se dá pra pegar um cara interessante, ó. Tem o Pogo, o Verratti, o Gerson. Bom, aqui eu acho que o meio campo não... Se bem que o Gerson até que é legal, né? Se a gente for pensar, porque é oito partidas. Pode ajudar a gente nesse começo aí. Se eu for ver a opção de atacante aqui... Quem que tem pra pegar? É, atacante... Ninguém vai ajudar aqui, não. Zagueiro... Pô, se você não se fala... Seja um Thiago Silva da vida? Eu escolho. Vamos ver. Mandou o Kine, o Sérgio Ramos, a Laba. A Laba são seis jogos. Cara, vou te falar aqui o que faz mais sentido. Goleiro é legal também. O que faz mais sentido é o Gerson, viu, mano? Pô, velho. Na boa, o Gerson é o que faz mais sentido. Vou dar uma olhada aqui na minha esquerda e na minha direita. Ó, vê o Coman, o Perissite, o Paulinho. São nove jogos, né? Mas entre o Paulinho e o Gerson, acho que o Gerson é... É mais esquema. O Perissite aqui... O Coman, a gente não tem outra opção. Tem que ser brasileiro, velho. Tem que ser brasileiro. Então, pelo encanto, o Paulinho ou o Gerson na minha direita. Cara, eu vou no Gerson, mano. Eu vou no Gerson, tá ligado? Lateral direita, acho que não vai ter. Tá ligado? Deixa eu ver. Lateral direita. Tem o Arnold. Também não tem brasileiro aqui. Ah, mano. Na boa, vou escolher o Gerson aqui pra ter o maior número de jogos. E vamos ver também. Cara, eu tô na dúvida se a gente vai ganhar aqueles pacotes iniciais ou não. Porque por mais que a gente jogou aqui o T nessa conta no FIFA passado, mas eu joguei pouco, né? Então eu não sei que tipo de pacote eu vou ganhar aquele famoso pacote de boas-vindas, né, velho? Não faço ideia. Bom, aqui nos uniformes, ó. Já veio o uniforme da Celesta, tá? Já veio o uniforme da Seleção aí. Pô, eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de novembro. Faltam, acho que 22 dias, 21 dias pra estreia do Brasil na Copa. O uniforme da Seleção Brasileira aqui. E o segundo uniforme, cara, veio... Pô, veio do Atlanta aqui, mas pode confundir com o do Brasil. Esse do Ajax é bonito, não? Pô, eu vou nesse do Ajax aqui, certo? Vou escolher o primeiro uniforme do Brasil e o segundo do Ajax no esqueminha aqui, certo? E também, ó, do Brasil aqui. E colocar o emblema da Seleção logo de cara. Pô, em pleno mês de Copa, não tem jeito, mano. Então, seleciona a logo do Brasil aqui. E tá no esquema, ó. Gerson, tudo do Brasil, mano. Tirando o uniforme do Ajax ali. Tudo da Seleção Brasileira. Bem-vindo de volta ao FIFA Ultimate Team. Ó, ganhou, pô. Ganhamos os pacotes boas-vindos. Não é muita coisa, né? Você ganha um pacote de embaixador de empréstimo. Três pacotes de 80 a mais. Pô, pode ser interessante, né? Mais um pacote do estádio. E um impulso de 10 partidas de mil moedas. Então, a gente vai jogar 10 partidas e já vai garantir 10k aí. Então, analisando aqui, ó. A gente vai ter quantos... São quantos jogadores, ó? São 12 jogadores, sendo um, pô. Aqui é legal, tá? E é negociável ainda, mano. Então, vai dar pra fazer uma graninha. Vai dar pra fazer uma graninha de cara aqui, mano. Vai dar. Meu irmão, não esqueci de deixar seu like e se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Pra deixar mais de 3 mil likes pra esse primeiro episódio aqui da série do Zero aqui no Ultimate Team. Então, deixa o like, se inscreve e tamo junto, mano. São dois vídeos por dia, todos os dias. Muito cultura do Ultimate Team aqui pra você acompanhar. E tamo junto, mano. Se inscreve aqui embaixo, se é o primeiro vídeo. Espero que você curte o conteúdo. E se inscreve aqui embaixo. E é nóis, fechou? Então, cara, já bora começar abrindo os pacotes aqui. Pra pelo menos a gente ter noção do que a gente tem que fazer, né? Pra pelo menos ter noção. E é isso. E, cara, deixa aqui embaixo nos comentários pra você qual deve ser o nosso time inicial. Nesse comecinho aqui do Ultimate Team, velho. Deixa aqui embaixo nos comentários. Pô, aqui é o Vinícius Júnior, pô. Vinícius Júnior pra gente começar legal aqui. Jogador brasileiro que vai dar link com outras opções. São três jogos só, né? Três jogos não que vai mudar muita coisa. Mas tá bom, tá bom. Pô, se for ver legal esse pacote de estádio aqui. Dá pra gente fazer uma graninha dependendo do que tirar, não dá? Ó, veio o de Aiko aqui, ó. E, pô, bastante jogo até. Bastante jogo, né? Três jogos sem Aiko aqui, tá ligado? Tem o Zidane, o Cruyff e o Maldini. Cara, eu... Pô, é que o Cruyff é o Cruyff, né? Mas o Cruyff eu já testei no T principal. Eu fiz isso. A minha escolha foi no Cruyff. Então, né? Aqui, eu vou no Zidane. Pô, tô a fim de testar o Zidane. Principalmente por conta dessa nova corrida aí do FIFA. É o Zidane. Então, o Zidane neles aqui. 91 de overall. Não sei se eu vou testar por agora, mas em algum momento a gente vai usar esse Zidane aí. Certo? Então, bora pro pacote inicial de estádio aqui. Pô, torcer pra tirar um uniforme legal. Que aí dá pra vender e fazer uma graninha. Ó, ver o tema do estádio da Fiorentina. Não deve valer nada, né? Então, aqui, o uniforme do Santos. Será que o uniforme do Santos vale alguma coisa? Pô, irmão, deu pra fazer 2 mil moedas com esse uniforme aqui, com esse pacote. Na real, 3, né? Porque tem o do Santos ali, que provavelmente alguém comprou pra fazer uma graninha, né? Vacina, perdi 20 moedinhas ali, tá ligado? 20 moedinhas. Agora, bora lá. O pacote raro de jogadores com um de 80 a mais. Pô, já pensou, velho? Tem carta especial na parada, né? Vamos abrir a prévia primeiro aqui. Tem esses pacotes aqui, mas a gente não vai encostar nesse por um bom tempo. Deixa eu ver o de 7.500, cara. 7.500 aqui. Pô, brilhou a parada. Já pensou, mandou um... Pô, aí é que tá, né? Se manda um cara muito absurdo, eu ia ter que juntar 7.500 pra comprar o pacote. Sei lá, mandou um Lewandowski aqui, né? Pô, tá brilhando. Piscando demais embaixo ali. Tá com algum mal contato a luzinha ali, né? Cara, o Zelinski não vale... Não vale nada, não, né? É, não compensa. Pô, sei lá, se mandou um Lewandowski, compensa pegar 7.500 e comprar esse pacote, né? Então, bora lá, mano. Três pacotes de 80 a mais. Torcer pra vir um cara legal pra gente ter no time. Não brilhou. Então, brasileiro pelo menos. É ponta direita. Rodrigo, pô. Pô, bem demais, cara. Bem demais. O nosso time tá trilhando pro caminho do Brasil. Ver o Rodrigo aí que vai encaixar perfeitamente nesse objetivo aí, certo? Então, o Rodrigo 81, no esquema, ele deve valer uma graninha também. Ver outras opções que a gente vai vender, né? O Rodrigo... Cara, o Rodrigo eu vou mandar pro clube e eu vou usar. Vou usar o Rodrigo logo de cara, certo? Vou usar o Rodrigo aí. E as outras opções eu vou confirmar o preço aqui. Ó, igual esse 80 aqui, ó. Já vale mil moedas, cara. Já vale mil moedas essa cartinha dele aqui, já dá... Cara, eu vou listando todo mundo, depois eu mostro pra vocês o que vai rolar. Então tá lá, a gente tá com 6.500 mais o Rodrigo, certo? 6.500 mais o Rodrigo. Bora pro segundo pacote de 80 a mais aqui. Não brilhou também. Ó, é inglês, é atacante, é o Abraham. É, tipo assim, né? Por enquanto, não sei se vai dar pra usar, né? Não sei. Vê o RKP aqui, o Zomar. Não tem outro brasileiro aqui, né? Não tem. Bom, cara, esse segundo pacote não deu pra fazer muita coisa não. Então partiu pro terceiro pacotinho aqui de 80. Bom, esse aqui já dá uma ajuda legal. Esse aqui brilhou pelo menos, hein? É português, é MC. Pô, já pensou numa dessa, tá ligado? Português. Já pensou numa dessa, cara? Bem que seja o, pô, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva. Já faz uma grana considerável logo de cara, né? Mas não foi o caso. Vê o Rubem Neves e outro português aqui também. E vê o Evander, né? E vê o Andrei Giroto que dá pra... Pô, dá pra pôr o Andrei Giroto, tá? O Evander, pô, eu lembro no começo do FIFA, ele tá valendo 5k, mano. Na primeira semana, nos primeiros dias, né? Tinha DME e tudo, tá valendo 5 mil, mano. Pô, irmão, o saldo desses pacotes foi, pô, bem positivo. Ó, acho, cara. Bem positivo, deu pra fazer 11 mil moedas, mais o Rodrigo, mais outras opções também. E a gente ainda nem encostou em DME, não encostou nada. Eu acho que vai dar pra começar legal. Pelo menos com um time zerado, a gente não começa. Não vai precisar jogar o Squad Battles lá no comecinho e tal. Já é um esqueminha, ó. Consegue pegar esse Valverde aqui, 5 jogos? Cara, eu vou resgatar o Valverde, mano. Porque aí tem o Rodrigo, né? Caiu esse Valverde de empréstimo durante essas 5 partidas. E bora, tá ligado? Já vai linkar forte com o Rodrigo. Ó, porque aqui na lista de transferência, o do Santos eu vacilei, pô. Perdi 20 moedinhas ali, tá ligado? O do... não apareceu nenhum torcedor do Betis, né? Não apareceu nenhum. E aí tem esses dois. Então tem, na lógica, tem mais 3.700 coins pra entrar aqui. Deixa eu fazer o DME lá do começo, lá pra liberar os outros DMEs, né? Tem que fazer o primeiro aqui. Pronto, irmão. Conclui esse DME aqui, porque se você comprar uns meninos aí pra fechar legal, a gente tá com 10.500 ainda, tá suave. Pelo menos vai ganhar um pacote. A gente libera os DMEs básicos aqui, né? E aí consegue já emendar um pacotinho aqui, que eu acho que garante dois jogadores, né? É inegociável, eu acho. É inegociável. É, tem que dar sorte, né? Vamos abrir esse de bronze. Uma pena não ser negociável essas palhaçadas aqui, né? Que aí conseguia fazer uma grana. Mas dá pra trocar esses bronze por prata, prata por ouro depois. Dá pra fazer um esqueminha assim mais pra frente. Ó, vamos ver. Aqui não brilhou. Brasileiro, pelo menos... Ih, rapaz, quero ver linkar, hein? Pô, tá bugando a luz embaixo, hein? Pô, velho. Deu nada. Deu nada nesse dia de duas opções aqui. Vê o Joaquim, mas ele vai de MC, pelo menos, vai meio esquerda e ponta direita. É, não vai encaixar no time, né? Pô, irmão, em relação às coisas, eu vou deixar aqui. Não vou... Uma ideia não comprar ninguém nesse episódio aqui. Vou tentar fazer uma partida com as cards que a gente tem. Vai ficar um time mais fraco e tudo. Mas é o que há e a gente decide junto o próximo time, certo? Pensa legal e tal. Eu acho que é o melhor... É o melhor sistema. Ó, igual aqui, ó. Acho que é esquema já pra passar pra uma 4-3-3 da vida, cara. Uma 4-3-3 é a melhor opção. Precisa de ter um Rodrigo, ter um Vinícius Júnior e tal. Aí fica com o Evan Wilson. Aí montou o ataque. Aqui é o Evan Wilson, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Dá pra ir... Pô, pra começar a primeira partidinha, já tem um esquema maroto aqui, ó. Aí coloca o Rodrigo, aí joga o Valverde também pro meio campo. Aí forma o meio campo com o Gerson, Evander e Valverde. É o meio campo pra essas primeiras partidas aí, sem gastar nada. Tá suave, pô. Aí a zaga, tem o André Giroto aqui, né? Que aí dá pra fazer dupla com o Bruno Viana. Acho que talvez vai ter que ter um goleiro, né, mano? Goleirão, a gente vai ter que arrumar, pô. Pelo que mais a gente tem no clube aqui, além dessas opções, ó. De lateral, cara, tem a opção do Walker aqui. Na lateral esquerda, o Demarques não faz a esquerda, não? Se eu fizesse, ia ser esquema, né? Goleiro, mano. Goleiro eu não vou ter, não. Vou precisar, pelo menos, comprar um goleirinho aqui maroto, tá ligado? Bom, eu acho que goleiro e lateral esquerdo, né? Goleiro e lateral esquerdo eu preciso comprar. Pô, dá pra usar o Demarques na lateral direita. Acho que ele vai ficar com uns dois de química, ué, fica com um pontinho de química e ainda tá suave. Aí aqui na lateral esquerda a gente compra um brasileiro e no gol a gente coloca um brasileiro também. E aí depois com as coisas a gente decide o que fazer. Pô, a gente bateu... Deixa eu só confirmar, mano, que a gente bateu 11 objetivos aqui. Vai que tem algum pacotinho a mais pra abrir, né? Ó, tem um pacote ouro, não negociável, mas tem um pacotinho ouro aqui pra gente abrir. Cara, tô na dúvida se eu pego goleiro e lateral brasileiro ou goleiro e lateral da La Liga, mano. Essa é a minha dúvida. Eu tô imaginando, sei lá, um Alexandro na lateral ou eu pensei também pegar aqui o Renan Lodge. Acho que o Renan Lodge seria... Pô, ele tem uma carta equilibrada até e ele é baratinho, mano. Ó, o Renan Lodge tem 83 de pace. É Premier League, vai linkar forte, sei lá. Tem o Neto no gol, o Neto é Premier League. Cara, acho que eu vou de Renan Lodge e Neto, velho. Renan Lodge e Neto. Ó, o Lodge dá pra pegar pelo mínimo aqui, ó. Já deu o lance de 600 e provavelmente vai dar pra fazer a mesma coisa com o Neto aqui. O bom que um dá química com o outro, brasileiro, tem outras opções também. O Neto deve ser mesmo em esquema do Lodge, né? 600 aqui. Só esperar que a gente vai levar os dois. Mas antes tem esse pacotinho de ouro aqui, né, mano? É um pack de 5k, vai aqui, né? Mas não foi o caso. Camarões, ataque. Pô, essa luz piscando embaixo, tá me dando agonia, pô. Tá me dando agonia, cara. Pelo amor de Deus. Seu, ó, aqui não tem nada, né? Tem um contrato que é importante, né? Acho que a gente não tem contrato, né? Eles são os primeiros. Bom, é isso, ó. Levamos os dois jogadores aqui. Agora é só pegar e mandar pro nosso clube e bora, mano. Renan Lodge e Neto, as duas primeiras contratações pra dar química pro time também. Cara, eu acho que a gente não sei se fica com uns 30 de química, 29. A gente deve ficar, né? Provavelmente. Então tá pronto, irmão. Deu 30 de química, cara. Com Gerson por 8 jogos, Valverde por 5, Vinícius Júnior por 3 partidas. Acho que é um time pra fazer os primeiros jogos aí sem comprar ninguém, basicamente. A gente já tem 10k e tal. Acho que dá pra passar legal. Pronto, irmão. Já arrumei a tática personalizada aqui, ó. Vou colocar na 4-3-2-1, pelo menos de cara. A tática personalizada que eu vou usar é essa. 4-3-2-1, Evanilson. Aí invertiu o Rodrigo e o Vinícius Júnior pra mandar aquela trivelinha. E tá no esquema, irmão. Bom, então já bora estrear com esse time aqui no Diviso. A gente vai conseguir mais moedas, né? Porque se não me engano, durante 10 partidas a gente vai ganhar 1.000 moedas de impulso e tal. Então vai conseguir. Provavelmente na primeira partida a gente consegue outros objetivos também. Dá pra emendar legal. Um time que dá pra disputar. Mas vamos ver. O time do adversário também, né? Tem essa. Então bora ver o nosso primeiro adversário aqui no campismo aqui no Diviso Rivals. Vamos ver qual que é o time dele, ó. No gol. É. Tem o João Vítor e o Tuta. O Rodrigo também. O João Paulo e o Arthur Cabral. Também foi no esquema do Brasil. Mas o nosso tá mais no esquema, né? Tá mais no esquema. Já bolou no Vinícius Júnior aqui, ó. Vinícius Júnior veio. Pedalou. Mas aí eu fui pro lado errado. Ih, lá vem o cara aí, ó. Bolão. Lá vem o Arthur Cabral. Olha o Neto, hein? Saiu bem. O cara sabe... Sabe jogar. Falou que sabe jogar. Olha lá. Sendo na boa. Nosso time tá com químico. O dele tá com 100. Vambora. Evander. Bolão aqui. Pô, eu tenho que arrumar esse negócio da... Do... Como é que fala? Do indicador, tá ligado? Vai. Bolão do Rodrigo. Bolão aqui pro Valverde. Valverde bateu pro gol. E tá lá. Golzinho do... Do empréstimo FC, né? Gol do empréstimo FC. Gol do Valverde. E o Valverde, mano. O Valverde é muito bom. Pô, esse 8x4 aí. Ele é muito... É que o Vinícius Júnior agora é fora de realidade. Mais um Valverde da vida. Vai aqui, né? O Evanilson. Toma. Gol do Evanilson. Tá lá. 2x0. Pô, esse Evanilson aí, às vezes... Será que não dá pra usar não, pô? Acho que não, né? Pra comecinho é forçar demais. Vambora. Vinícius Júnior. Bolão pro Rodrigo aqui. O Rodrigo vem, ó. Pô, aí eu... Pois assim, eu mirei no... Foi tudo calculado, ó. Eu tinha mirado pro Evanilson fazer o gol, tá ligado? Tudo deu certo. Tudo saiu conforme o... O planejado, tá ligado? Deu certo. Lá, Evander aqui, ó. Já lançou no Rodrigo. Evanilson. Vinícius Júnior. Leva, leva. Vinícius Júnior vem. Agora deu o carrinho ali. Tem o Valverde passando. Aí vai jogar no Rodrigo ali, ó. Ah, mas aí você procurou o João Vitor, né, pô? Vai, Evander aqui. Gerson. Tem o Valverde aqui livre. E aí vai fazer o gol, né? Aí vai fazer o gol. O cara tá com o goleiro bronze, pô. Chuta no goleiro... Chuta no... Eu ia falar, chuta no Jandrei que é gol, pô. Mas aí, pô, o Jandrei tá no banco lá. Quieto, na dele. Pô, pô. Deixa o cara... Pô, na boa. Vou ter que ver um jeito de comprar o Valverde. Será que é muito caro esse Valverde 8x4, mano? Ah, gente, tá começando a nossa série no momento que o preço do mercado despencou. Então, querendo ou não, esses 10k, que agora vai ser 11 depois dessa partida... Pô, vai dar pra fazer muita coisa, querendo ou não. Vai ter muito boneco aí valendo mil moedas, 1.500. E, cara, aqui dá pra usar, véi. Então, querendo ou não, a gente tá começando a série num momento bom. Num momento bom perto da Copa também. Então vai ter evento da Copa que vai fazer o mercado cair mais também. Então vai facilitar bastante. Ó, o Vinícius Júnior. Pegou o goleiro, pô. Mas no rebote, não entrou. Pô, o Evander... Vou te falar. Olha o passo do Evander. Evanilson. Pô, Evanilson, não pode. O Evander é legal, cara. O Evander é legalzinho, mano. Vai, Valverde aqui. Tentei o Evander, mas não deu certo. O cara saiu errado. Vai, Rodrigo, volta o jogo. Evander. O Gerson tá sumido, né? É, apareceu e já errou o passo. Ó, o Evander, ó. Já deu no meio ali. É, mas aí... Falar que o Rodrigo não puxou a perna do Evander ali é sacanagem, né? Pulou lá na caruda. Marquei totalmente errado aí, mas o cara não conseguiu evoluir a jogada. Aí sobrou de novo o Arthur Cabral. Ó, o Evander na cola, mas espirrou pro cara ainda, João Paulo. Mas cuidado, ó. João Paulo jogou pro meio, bateu. Neto. Aí não pode, né, Neto? Não pode. Spalmar essa bola pro meio... Marquei tudo errado desde o começo da jogada. Mas spalmar essa bola pro meio da área desse jeito... Já não me passa confiança, tá ligado? Já não me passa confiança. Ó lá, lançamento pro Rodrigo. E o Rodrigo vem, hein? E o Rodrigo vem. Demorou um pouquinho pra engatilhar, mas foi. Evanilson. Joga aqui do lado no Valverde. Vai no Evanilson de novo. Foi pro Vinícius. Vinícius bateu. E perdeu o golpo. Aos 45, né? É rara essa bola de entrar aos 45. Pronto, agora sim. Agora sim tô em casa, ó. Vinícius bateu três dedos, ó. Sobrou no Evander aqui. Bola no Rodrigo. Bateu. Tá travado de novo. Ó lá, Gerson. Bolão aqui no Evander, ó. Bolão pro Rodrigo. O Rodrigo tá cansado, mas fez o gol. Parece que ele tá cansado. Demorou um pouquinho pra pegar no ritmo. Mas foi legal. Assistência do Evander, tá? Assistência do Evander. Bom, cara. O que que aconteceu? Resta saber, né? Se o cara quitou, né? Pô, sei lá. Quitar no começo nunca é uma boa, né? Porque aí você perde as moedas. Perde o impulso e tal. Mas é isso. Já emendamos a primeira vitória aqui. Deve ganhar 1.400 moedas, eu acho, né? Pô, 1.400 já dá pra trazer uma contratação, tá ligado? Já dá, é. Foi isso aí. 1.400 já dá pra emendar uma contratação. Deixa eu ver se tem algum objetivo que conclui aqui. Ó, 26. Pô, fala pra mim que tem algum pacotinho aí, véi. Ó, já foi pro nível 4. Vamos ver. Nos objetivos aqui, ó, tem... Ó, um jogador raro de classificação, 75 mais. Pô, interessante. Mais um pacote ouro. Então vai ter um pacote de 5.000. Outro pacote aqui com garantia de 75. Vai que vem uma carta interessante aqui pra gente. Até mais coisa, ó. Tem esse aqui que... Esse aqui não dá pacote, então não vou mexer agora não. Aqui também é pacote negociável. Depois eu vejo. E é isso. No Marcos aqui, pô, fala que tem algum pacotinho a mais também. Deixa eu ver. Pô, tem 5 aqui, mas é tudo de estádio, né? É tudo de estádio. Aqui também estádio. Depois eu vejo. E aí, outro de estádio, que é de estádio, que depois eu dou uma olhada. Então, além disso, não tem nada. E fundação, acho que já peguei todos os pacotes que dá. Ah, tem mais um impulso aqui. Que aí eu pego depois das 10, né? Ó, ganhou 300 moedas aqui também, certo? Então, 1.800 moedas pela primeira partida. E é isso, né, cara? Básico aqui, tem um pacote prata. Acho que é isso aí. No progresso da temporada, a gente tem um pacote de 7.500, cara. Tem um pacote de 7.500. Mais um impulso por mais 5 partidas. Então, tem um impulso lá, um impulso aqui. Então, dá pra ir, mano. Tem 3 pacotinhos, então, certo? Deu 3 pacotes. Tudo inegociável, certo? Mas vai que vem alguma coisa, né? Então, 5.7.500 e o de 75 mais. Vamos ver. Pacote de 5K, ó, já não é não raro. Então, só se for brasileiro, francês, atacante. É o Dembélé. Pô, se tirasse o Dembélé em forma, hein, mano? O Dembélé em forma ia ser doido. Ele veio arquiteto, arquiteto importante. Contrato também é importante, né? Porque a gente tá... Praticamente não tem. Vamos ver o de 7.500 aqui, mano. Pra finalizar, legal. 7.500 também, não raro. Brasileiro, pelo menos, mano. Vai lá, o Evanilson. O Arthur Cabral, que a gente acabou de enfrentar, né? Acabou de jogar contra o Arthur. Veio ali a Ramedi. O Guardiola aí, ó. Veio o Guardiola, pô. Não dá pra vender, mas tá só uma modificação de posição ali. Aqui que é a hora, né, mano? Pô, aqui que a gente vai ver se essa conta tá com sorte ou não. Que é o 75+. Vamos ver o nível. Ó, brilhou. Ou seja, tá com sorte. É da Boss, né? É o Dzeko? Bom, pô. Dzeko 84. Se quiser montar um time aí da Série A, temos o Dzeko, tá ligado? Se quiser montar um time da Série A, tem ele, pô. Tá bom. O Dzeko 84 é a melhor carta, né, em relação ao Veróquen tirou. Justamente ele, ó. Por isso que eu tô falando que as cartinhas tá barato, mano. O Dzeko 84 tá valendo 2 mil e tal. Tá baratão, mano. Tá baratão. O Dzeko, além de tudo, ele tem o estilo de corrida especial, né? Então é uma carta que pode ser útil, né? Alguém fez gol agora, pô. Deve ter sido o Palmeiras, pô. Deve ter sido o Palmeiras. Pô, irmão, é isso. A gente tem algumas possibilidades, cara. Fazer híbrido aí de Série A com La Liga. Fazer híbrido de La Liga com o jogador brasileiro. Cara, acho que partir pro Brasil é interessante, né? Partir pro Brasileirão aqui é legal. E, cara, falando em Brasileirão, a gente vai ter aí as paradas da Copa, né? Cara, aqui normalmente acontece isso. Toda vez que os caras vão atualizar e tal. Falaram que o Arrasca tá no fim. Aí, ó. Jorge André Arrascaeta. Mas isso aí, esse tipo de coisa, acontece desde o FIFA 17, mano. Lembro uma vez no FIFA 17, todo mundo achou que ia lançar a carta do Brasileirão no FIFA, tá ligado? Porque no FIFA 16 a gente tinha os jogadores brasileiros. Aí, a partir do 17, já não tinha mais o Brasileirão. E aí virava e mexia, eles iam fazer alguma atualização e apareciam os caras, tá ligado? Mas eu acho que dificilmente... Sabe que vai ter a carta? Mano, torcer pra ter, mano. A cartinha do Arrasca, do Pedro. Ia ser... Ia ser legal, mano. Mas eu acho difícil, né? Acho difícil. Então é isso, cara. Deixa aqui embaixo nos comentários com 11 mil e aproveitando essa galera que a gente tem aqui. Que contratação, que time a gente deve montar. Fechou? Cara, deixa eu ver o preço do Valverde, mano. Porque o Valverde é um cara fora da curva, né? O Valverde é um... Pô, ele podia estar uns 3 mil. Eu achei impossível, mano. Ele tá 3 mil. Mas podia estar, né, mano? Ele tá cheio de carta especial. É, o Valverde é 8 mil. É assim, é um cara que agora não compensa trazer. Mas é um cara que logo, logo dá pra chegar, mano. Logo, logo dá pra chegar aí de boa. Mais ou menos aí nos próximos times. Dá pra chegar. Por exemplo, sei lá, o Barella. Ele deve ser um... É que ele é 86, né? O Barella já é um all-cout. O Barella é 17, 15 mil. Deve ser uns 13 no geral, assim. É uma carta legal. Imaginando que a gente já tem o Dzeko ali. Enfim, eu acho que o caminho é a gente partir ou montar um time com o Brasil, o La Liga ou o Série A, mas pra aproveitar o Dzeko mesmo, né? Falando da Série A mais pelo Dzeko, mas eu acho que o ideal mesmo é manter Brasil e La Liga. Brasil e La Liga é a melhor opção. Daqui duas partidas a gente vai precisar comprar o Ponto Esquerda. Daqui quatro vai precisar comprar o MC. Então no próximo vídeo a gente já acerta essas contratações e monta um time marromeno aí, fechou? Então é isso, cara. Esse foi o vídeo. Esse foi o primeiro episódio da Série do Zero. Espero que você tenha curtido. Então a ideia é que pelo menos dia sim, dia não, e depois pegar uma sequência legal e postar todos os dias essa série aqui, fechou? Então é isso, mano. Vou ficando por aqui. Beleza, valeu. Fui.